Oi, xê, oi, xê, ós maneiras, oi, xê, oi, xê, sa me chamas sim, xê, xê, xê Elas só querem Gucci e la coça de Venti, tamem querem Venti, ah Curta em bebe de bom年, pão gordo de square Mão nenga e não taz a ver, isso aqui nem pra putos, nem pra putas Mão nenga e não taz a ver, isso aqui nem pra putos, nem pra putas Mãe nenga e não taz a ver, ós maneiras, ós maneiras, ós maneiras Tá a ver? Oi, oh, sh. Oi, oi, oh, sh, oi, oh, sh, oi, oi. Tá a ver? Elas só querem good, lacose de vendi e também querem fendi, uh, automobiliamente, o gorde do square, um nanga não tá a ver ? Isto aqui nem é pra putos, nem pra putas. Mó nanga não tá a ver ? Isto aqui nem é pra putos, nem pra putas. É nanga não tá a ver? Oi, oi, oh, sh. Oi, 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 sh. Tá a ver? Oi, 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 sh. Oi, 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 sh, tá a ver? Tu me chamas assim? Os putos do mundinho tão preocupados em ser valer No pé o maneco e no peito de square Na coça é baumena, cutá Parece mentira, é tudo verdade Meus putos tão exagerados Oi, xê, oi, xê Tão maneiras, oi, xê Ninguém chama assim, oi, xê Tão maneiras, oi, xê Ninguém chama assim, oi, xê Elas tô querem Gucci, la coça te vende, também querem Fendi Curta um questo e bom meme, pelo corto do square Ou ninguém não dá a ver, não Isso aqui nem pra putos, nem pra putas Ou ninguém não dá a ver, não Isso aqui nem pra putos, nem pra putas Nei ninguém não dá a ver, não Oi, xê, oi, xê, oi, xê, oi, xê, oi, xê Dás a ver, oi, xê, oi, xê, oi, xê, oi, xê Não me chamam assim Tão maneiras Não me chamam assim Tão maneiras Minovas W no beat